Começa amanhã aqui na capital um encontro internacional que vai reunir empreendedores, voluntários e estudantes para discutir como usar as redes sociais para fazer o bem. O seminário é inédito no Brasil e vai trazer especialistas nas áreas de inovação, novas tecnologias e mídias sociais. É um encontro de peso e que tem o apoio aqui do Grupo RIC. Veja. Bruna sabe bem o que fazer com o tempo livre. Sem sair de casa, de forma simples e rápida, ela ajuda centenas de pessoas pela internet. Desde 2007, a publicitária realiza ações voluntárias. Uma delas mobilizou pessoas em todo o Brasil com o objetivo de incluir leigos no mundo digital. Além do voluntariado virtual, hoje a jovem faz questão de participar pessoalmente de campanhas solidárias. A atitude que faz bem para todo mundo. Eu vi que era fácil, que não levava muito tempo do meu dia e que eu podia ajudar muitas pessoas dessa forma e gostei, assim. Assim como Bruna, outras milhares de pessoas se tornam voluntárias por meio da internet e muitas delas começam por aqui. O site Voluntários Online, no ar há quatro anos, nasceu para ser um elo entre pessoas dispostas a exercer o voluntariado e ONGs que precisam de ajuda. E deu mais que certo. Atualmente, o portal conta com 46 mil voluntários de todo o Brasil e com 680 ONGs cadastradas. Um exemplo do poder de mobilização dos voluntários online ocorreu durante as enchentes de 2008 em Santa Catarina, quando 1.800 pessoas ajudaram sem cobrar nada na separação e carregamento de donativos para as vítimas da tragédia. E todos foram recrutados pelo portal. As novas mídias e as redes sociais também são utilizadas em favor dos animais. A ONG Bem-Estar Animal, por exemplo, conta com um voluntariado pela internet por onde são viabilizadas ações, como o mutirão mata-fome, uma arrecadação de alimentos para bichinhos que vivem em áreas de extrema pobreza. Por meio do portal, é possível ainda ver fotos de animais achados e perdidos, além de divulgar o Cão Terapia, que acontece todos os sábados no centro de zoonoses da capital, em que qualquer pessoa pode passear com os cães que estão no local. A Cão Terapia consiste em dar a esses animais a chance de serem ressocializados, entrar em contato novamente com o ser humano e viabilizar a adoção desses bichinhos. É para fazer com que ações como essa cresçam em todo o Brasil, que acontece nos 16, 7 e 8 de novembro aqui na capital, o Seminário Social Good Brasil. O evento internacional e inédito no país vai tratar sobre a questão do uso da tecnologia para fazer o bem e para promover a transformação social. Se você quer melhorar seu bairro, se você quer melhorar sua escola, se você quer melhorar a saúde, se você quer arrecadar fundos para um projeto social, as tecnologias estão a favor disso e você tem como fazer isso de forma muito barata e acessível para todos.